Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Muita gente tava me pedindo a reação desse som, hein? Cante! E o nome do som é Flow Fla Flu. Aqui na minha timeline tá aparecendo aqui, ó, que o Charles fez, né? Grana MC, Agridoce, Guilherme Jansen, quem mais? Carlos Rize. Então, mano, se você quer um react de quem entende da cena do trap, do rap, você vai no canal dessa rapaziada aí, mano. Nesse canal aqui, você vai se decepcionar, porque eu não entendo porra nenhuma de rap nem de trap, beleza? Vamos lá! É fone de 10 conto no ouvido e play! Vamos lá! Cante! Flow Fla Flu. Produção do Chioque. Vamos ver o que tem nesse som aí, né, mano? A trocou de nada, só porque minha produção de videoclibe ficou atrasada, estou em um dia de injureca, sou mais o Amiri. Então, foda-se, lhe o vi, quando ele me ouvir, vai fazer pipipipipi, ó, xiii! Vocês são levem, óbvio pra treta, quer vim? Pode, só não esquece o pote, te farei sangrar até que esgote, oh my god! Não ligo pra sua bi, 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 suas joias ou seu rap de buceta, foda-se o valor das suas correntes, elas perdem o brilho facilmente quando são guardadas na gaveta. Descantar amor, o público suplica treta, isso não é pessoal, deixa o pessoal, explica a treta, mas a real é que tô cansado dessas bandinhas que passam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra. Sigo raiva e contra a calma, tô imune, prevejo luz no fim, olha que nem olhei túneis, simbite fofinho, minha vida não é luna e túneis, faço caulking, fazem feat com o crack, cantando o enão da guerra com alto túneis. Oxi, oxi, ei xó, 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 por favor, você nem corre, você nem corre, bitch é style, vê se eu grave e cê não erre, vê se não erre, eu tô suave, fugindo que pego a calabaz, a calabaz, por que que estamos que manda assim, essa porra é a SMR? Hum, lararara, aventureiro como Lara Craft, pararara, letra fraquinha precisa de caspite, ha 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 ha, legal seu som, mas foi 10 a 0 pro beat, Sua guerra, mano, é contra quem? Pra estar com esse arsenal de ar-summit, oh shit! Tente a pela pra matar esse pela, que tá dando pala, pagando de tala, se achando rico, sua cara tá na tela, sua falsa fala tá na cara, desde quando aplaude, mostra larico, quer me alcançar, então pedala, plonatura igual pedala, plantando rimas que te levaram para bala, e não para bala, e não para barra, o que eu vejo é um bando de pôneis mentindo sobre pegar as cabalas, e essas mentiras quando vai acabar, elas tão clichê quanto mandalas, nunca será um mandela, o rap game restala, nem troca de escala, que eu tô aqui o tempo todo pra minha vida, um penhasco, esse daqui, cê não escala, desse daqui, cê não escapa, o público odeia disso, é o que todo mundo diz, mas se eu não fizer esse mesmo, o público dá um tapa, por isso que o cante topa, minha mente será multada, foda, se não tenho carta, os pontos que eu vou perder, parando o rosto de outro cara, pra mim é o rap, é mais cola, seu falta, chicote, estrela, quando eu termino uma track, comemoro com a estela, mantendo outras no chão, objetivo nas estrelas, essa letra eu fiz brincando, mas sei que ela é muito foda, por isso que o cante avassala, fico foda, madrana, seu peso ao mar, seu peso ao martelo, seu creso na tele, bro, mexo na certa, oh, cê é louco, mano, ouve o seu trap, dois minutos de nada, te ataco na track, não troco de nada, só porque minha produção de videoclip, fico atrasada, E aí, Gabriel, na moral, mano, cê atrasou a porra do clipe de Depressão Pós-Arte, ó, que merda que eu tive que fazer, mano, isso vai dar moda de cabeça, mano, mas, fuck you, bi! Então tá aí, mano, cante, flow, fla, flu, produção do Xioque, como eu disse no início do vídeo, muita gente tava me pedindo reação desse som, né, tinha uma galera até dizendo pra mim, né, Julião, esse som é uma diz pra Levin Mob e pro Lil Vich, mano, não sei nem se eu pronunciei certo esses nomes aí, eu juro pra vocês de coração, mano, que eu não sei quem é Levin Mob e o Lil Vich, não sei, né, acredito que são artistas aí da cena do Twep, Mas eu, Julião Cardoso, não os conheço, acabando esse som aqui, vou até pesquisar pra ver como é que é o som dessa rapaziada E o cante até fala aqui durante a letra mesmo, ele cita aí, né, a Levin Mob, não sei se assim se pronuncia, o Lil Vich e tal, mas, mano, vou te dizer uma coisa, essa diz aí pode ter sido direcionada a eles, mas, mano, essa diz aí, a carapuça vai pegar muita gente na cena do rap e na cena do trap também, né, o cante deu muito papo reto aí nessa diz, né, nessa diz, ele até mesmo fala aí que a rapaziada diz que não gosta de diz, mas, na verdade, todo mundo gosta de diz, né, o cara grava um som, às vezes, que não é uma diz, não dá muito hype, aí quando grava uma diz, dá um hype danado, né, eu vou usar até uma frase do Z3, né, do canal Fala Tu Z3, uma vez eu vi um vídeo que o Z3 dizia, mano, vocês não gostam de música, vocês gostam é de treta, e eu acredito nisso, mano, e eu concordo com o Z3, a maioria da rapaziada parece que não tá gostando muito de música, parece que a rapaziada tá gostando mais de treta, né, e tá cheio de tretinha aí na cena do trap, né, mano, cheio de treta, né, eu tô num grupo aí de WhatsApp da família React, né, que tem rapaziada que faz React e tal, e de vez em quando eu vejo os meninos lá, né, ah, não sei quem tretou com não sei quem, não sei quem tretou com não sei quem, não sei quem, quando rola essas tretas aí eu não vou nem pesquisar essas paradas, mano, porque eu, Julião, gosto mais de música do que de treta, né, e eu não ando acompanhando essas paradas aí no YouTube, não, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui gravando vídeo no YouTube, mano, que eu acho que eu já tô velho pra isso, eu já tô tiozão, entendeu, tem coisas que eu não consigo acompanhar, entendeu, que não desperta a minha atenção. Agora falando do Kant, né, monstrão na cena, mano, você tá louco, mano, o Kant canta muito, né, e o que eu gosto do Kant foi o dinamismo dele nessa música, muito dinâmico, ele mudou o flow várias vezes durante a música, mano, eu acho isso muito foda pra um cantor de rap, de funk, de trap, enfim, quando ele consegue mudar o flow dele durante a música, como eu disse, a música fica mais dinâmica, não fica só aquela uma coisa só o tempo todo, né, tem MC que do jeito que ele começa a cantar, ele emenda no refrão igual e as estrofes igual e fica aquela música diretona, fica uma música chata, né, e a gente viu aqui não, que o Kant, não, o Kant, né, ele alterou o flow dele várias vezes durante a música aqui, né, ora ele acelerou com o chamado speed flow que a gente conhece, ora ele diminuiu, entendeu, ora ele mudava ali o flow e isso deixa a música muito dinâmica, né. Então tá aí, né, mano, que Deus abençoe o Kant, o Chioque, todos envolvidos na produção desse som, todos envolvidos na produção desse clipe, que a produção do clipe também ficou muito foda, beleza? E eu já falei, foi demais, se inscreva no canal, compartilha, dá o like, me siga nas redes sociais, Julião Cardoso, estamos juntos, um abraço, é nóis!